E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Deus da Guerra, Ragnarok Bora continuar nossa série, agora é a parte número 11 ou 12? Cara, agora você me pegou, mano, deixa eu dar uma confirmada aqui, galera, nos meus vídeos Eu acho que é a parte 12 já, né? Não tá carregando aqui, mano Isso, parte número 12, galera, então, let's go, vamos que vamos aí continuar essa aventura Épica Velhos amigos, o Sindri deixou escapar que Freya deve estar no conselho das Valkyrias Se eu for sozinho, talvez ela fale comigo, acho que vale a pena tentar Menino é corajoso, né? Bom, no vídeo anterior, o vídeo terminou do nada, né? Ele saiu do nada O que aconteceu? Como eu tava deixando os arquivos pra salvar em um dos meus SSDs O espaço acabou Eu gravei um monte de vídeo do Ragnarok aqui E cada vídeo dá em média 13, 15 GB, tá ligado? Então... O vídeo acabou ocupando o espaço total do SSD Aí acabou E cortou o vídeo Eu falei, caramba, parou de gravar, né? Você pode ver que eu nem me despedi no último vídeo Mas foi isso que aconteceu, tá? Só pra... Só pra... Pra efeito de informação aí Pra vocês, tá bom? Mas vamos lá Fiz a limpa aqui no meu HD Tinha muito vídeo também que eu já tinha gravado há muito tempo Salvo Isso tava ocupando espaço no meu PC Aliás, preciso fazer uma limpeza Tem certeza que quer chegar lá Você é uma conta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa E é um lembrete Pra eu ser melhor Tem que ter uma arma pra ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim? Se te faz acreditar que você pode convencer a freia de alguma coisa É, sim Eu tenho que tentar Eu preciso fazer uma limpeza no meu PC Não só de arquivos Sistema Mas também de... De... As peças, né? Esse PCzinho que eu tô usando aqui Ele ainda vai ter Ele ainda vai ter que trabalhar um bocado, tá ligado? E eu vou te falar, viu, mano Que PC Embaçado esse que eu tenho, mano O bicho trabalha bem, mano E não é fácil, viu, mano O trampo que eu faço, velho De... Capturar Renderizar Enfim Jogar Tudo isso, cara Há tanto tempo, assim Que ele já tá Já trabalhando E isso é o Ragnarok Não dá pra fazer nada E a gente não tem mais opção Até cheguei a falar em um dos vídeos Meu que eu gravei Que agora que eu comprei o Playstation 5 Agora a meta, né É começar a montar um PC novo, cara Atualizar o PC, tá ligado? Bom, pra que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente Devo chegar lá É Acho que é isso Bom, pra quem não jogou o outro Né Não A gente não jogava com o Atreus, tá Jogar com o Atreus É uma novidade Cara, tinha um combo que eu tinha comprado É Isso É 4 vezes o R1 E 3 vezes o R2 Legal Vai ser espanhido É O que é isso? 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 Não é um arco de Apolo, né? Mas é o que temos pra hoje. Apesar de muitos dizerem que o arco de Apolo é inútil. Um baúzinho ali, aleatório Vai despertar nossa curiosidade de como pegar Caramba, como muito louco, velho Caramba, como muito louco Caramba, como muito louco Caramba, como muito louco O Curetus tá lá tirando uma soneca E o filho dele aqui numa aventura Solo Tem algum bizuzinho aqui, mano Eu consigo, né? É, eu consigo Não falta muito pra chegar até a freia Só tenho que achar a porta grande Mano, o Sindri bem que poderia me dar uma bússola mesmo, né? Fala sério Apesar que bem linear o caminho Cara, tem uma espécie de especial Que eu não tô usando, né? Bem a minha cara mesmo Deixar o bagulho ali sem usar, né? É você aí em cima? Olá, embaixo E aí, já caiu na real? Caí, quer dizer, é... Eu não vou mudar de ideia Ah, você tem dúvidas? Aê! E você não tem? É melhor do que se arrepender Não sei se concordo Mas vai lá Quem sabe você não se arrepende também Só não esquece de gritar Se ela tentar te matar Valeu Tô me sentindo muito melhor É, a porta tá ali Oi, Freia Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho Não quer dizer que... Tá Eu acho melhor eu não mencionar isso É, evita Como, Freia? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta É... Eu tô ferrado Aqui vou eu Nossa, não é que ela tá lá mesmo? É, esconde isso aí Porque, né? Pode dar ruim Freia! Devia ter ficado com o Sindri Espera! Para! O seu pai Onde ele está? Não tá aqui Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe Não devia ter vindo Ele matou o meu filho Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor que isso Hum... Apostarei a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou Então, enquanto pensa Que tal me soltar pra eu poder dizer Por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai Pode poupar a voz O destino dele Está selado Mas você sabe quem é o culpado por tudo Eu não posso ir até hoje Nem é necessário O Ragnarok vai pegar Ah, é? Bom, e se eu te disser Que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente Ofereceu paz Se não fôssemos contra ele Disse que o Ragnarok já foi evitado Ele mentiu Talvez Mas se conhece a profecia de Groa Sabe que tudo depende de um exército de gigantes Os gigantes aguardam a guerra Em Jotunheim Não Eu estive lá Sem exército de gigantes Não tem gigante nenhum Só eu Você Em Jotunheim Soubemos da verdade Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard E Ainda tem mais Os gigantes têm Profecias sobre mim Eles me conhecem como Loki Eu acho que Eu tenho que Ajudar a deter o Odin De algum jeito Mas como os gigantes morreram e Você não luta contra ele O Odin já venceu Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo Ainda Me falta Muito Tá Tá Mas achamos o Tir Talvez se você Falar com ele O Tir está vivo? Tá Nós Tiramos ele de Svartalfheim Impossível Os nove reinos estão fechados Não A gente abriu o caminho Só não sabemos pra onde ir Mas se nós estivermos juntos Já chega Basta Vai embora daqui Vai E não volte Antes que eu mude de ideia Não espere a mesma piedade Para o seu pai É Volte para a casa do Sindri Freya Bom A nossa conversa não foi exatamente o que eu esperava Mas podia ter sido muito pior Pelo menos agora eu sei que ela não quer me matar Não de verdade Ela parecia interessada em saber sobre a visita de Odin Do Odin Sobre o Tir estar vivo Sobre eu ser o último gigante E principalmente sobre o desbloqueio da viagem entre reinos Não sei o que ela vai fazer agora Mas espero que não use todas as informações Que eu acabei de dar pra ela Pra atacar a gente outra vez É Eu devia ter pensado melhor Ela tá lá ainda Dá pra ver o barulho dela Afiando a espada Não sei o que eu acabei de dar pra ela Não sei o que eu acabei de dar pra ela Não sei o que eu acabei de dar pra ela Ataques corpo a corpo Inimigo afetado com o Sônico Causa um atornamento adicional Aprimoramento se aumenta o atornamento Ok 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 ratinho Certo Eu não tô morto Mas nada de respostas Então foi tudo uma grande perda de tempo O que eu nunca vou admitir pro Cindy Que bom que eu gosto de escalar Tá E aí Ah tá Que legal Ah graças a Amy Você tá bem Como foi Eu já tava pensando Cindy eu disse que dava conta Mas acho que ela não vai ajudar a gente Cadê seu cordão? Hã? Ah Ah Eu fiquei pensando e Me livrei dele Ela pegou Não é? Ah Hoje foi seu dia de sorte Me diz Qual foi a sensação de agir no caos? Eu Eu acabei de consertar isso E alfa Eu ainda tenho a bolsa de truques Se quiser me ajuda Eu tô aqui atrás Erva Uta Eu acho que eu vou me dar E alfa Paciência Eu com certeza Vamos embora Antes que mais alguma coisa Tente matar a gente É Boa ideia Não queria falar isso Mas a gente vai contar pro seu pai Já que você abriu o jogo e tal Nem pensar Ele vai te matar Verdade Bom Falando em abrir o jogo Eu quero a sua opinião sobre uma coisa É algo que eu escondi do meu irmão Por muito tempo Eu conto no caminho Vamos lá Será que eles não cansam? Bosto Bosto Tá Pra torre de Alphrein agora O que você dizia? Muito antes de você nascer Teve um acidente na forja O Lbrock Morreu Eu não podia aceitar Eu fui até o Lago das Almas em Alphrein Pra trazê-lo de volta Legiões de almas tentaram me impedir Eu ainda sinto elas na minha pele Mas Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele Sim O Brock acha que ele só desmaiou Eu menti pra ele desde aquele dia Mas agora isso tá me corroendo Você tem que contar Ele tem o direito de saber Na hora certa E você devia contar pro seu pai Não é a mesma coisa É E não deu pra gente perder É E não deu pra gente perder É E não deu pra gente perder Ah, e essas coisas aqui Provavelmente a gente vai Desbloquear com Kratos, cara A gente vai pegar esse mesmo caminho Bem capaz E não deu pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente já melhorar alguma coisa aqui Habilidade de arco Você fez uma coisa boa Salvou, salvou a vida do Brock Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Ah, deixa eu ver se dá pra gente perder Como assim uma decisão? Eu... Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele, os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom, não dá pra mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos pra casa antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite Tri Tri? É um... Para Como assim trema? Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É Deixa pra lá, Ló Não Esse foi pior Percebi assim que eu disse E o Trey? Eu não entendi, mano O Trey O Ló de Loki, né? Vamos Tá, aqui a gente volta O Ló de Loki Eu odeio voltar pra casa de mãos vazias Depois do fracasso com o Tir Eu só queria... Espera um pouco, pequeno Yoto O Tir pode não ser tudo o que você esperava Mas um fracasso? Você salvou a pele dele E isso não é pouco, não E talvez ele ainda nos ajude É Mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo Bom Não vamos ser pegos e piorar tudo Quando a gente chegar Eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás E você? Haja naturalmente Mas seja rápido Vai, vai, vai Psss Não é esse risco que me preocupa Confiamos no caminho em que eles nos querem Confio na sabedoria deles Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra? Eu disse que eles eram sábios Pela minha experiência, isso também é ser pacífico Oi, carinha Disse que ele voltava Atreus Onde você estava? No banheiro Espero que estejam com fome Eu tô assim Todo mundo dormiu bem que nem eu? Eu já vou descer Os caras estão de tramoia com o Kratos, mano Isso é... uma linguiça? É... por aí Eu lembro que comida era a melhor Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito E? Atreus, estamos pensando aonde ir Ah, e... pra onde vamos? Alphine Terra dos Elfos Alphine? Você odeia Alphine Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações O santuário de Groa, garoto Seu pai disse que encontrou ele lá Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir Isso! Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Caralho, esse maluco passou aqui umas dez vezes já, mano Atrapalhando o som no meu vídeo Aê Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá Quer saber? Ah Vou construir uma mesa maior Sobra mais Tir, você vem mesmo com a gente? Vou Assim que estiverem prontos Bom, assim que o seu pai estiver pronto Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam É o mínimo que eu posso fazer pra retribuir Além disso Vai me fazer bem ver a luz de Aufheim de novo Aquela luz élfica é mesmo da boa Então Quem bolou esse plano? Ah O Mime Claro Eu só perguntei como vocês me acharam E ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários de Otna Fascinante Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos E seu pai se lembrou de Ter visto da groa fora do templo da luz E agora que a gente já pode ir pra Aufheim Ficou claro qual é o caminho mais prudente O homem mais inteligente do mundo não erra um passo Mesmo sem ter pés Se me perdoam a ironia Sempre gostei das nossas conversas, sabia? Sim E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo Eu também agradeço a você, brother Essas roupas são mais do que eu mereço São mesmo E não esqueçam o que eu tive que entregar pro senhoril Pra conseguir a semente da Yggdrasil pra vocês O senhoril? Ele não é o senhoril Tá bom E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado Ele foi mesmo Quando você quiser, pai Ou é só para os que ficaram presos por muito tempo Tô aqui pra ajudar Um... 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 Nossa, onde que cria Onde que cria Aquela pedra pra ressuscitar Itens especiais Isso Tô com você Logo encontro vocês no portal, amigos Bom 45 minutos de vídeo Eu acho que daqui pra frente É uma outra missão Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no meu canal Por favor, não esqueça de clicar no like Comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou